Com a perna de dentro, você atrasa ela. Isso. Torce a mão esquerda aqui pra mim. Polegar apontando pra mim. Isso. Abre um pouquinho essa ré de esquerda. Joga a garupa dele pra fora. A cabeça dele já abaixou, ó. Ó, ele pediu contato pra você, ó. Agora, estabeleça com ele aí essa conexão e vai assim. Contato é dado pelo cavalo. Não é pelo cavalo. Foi bem. Mas ele fez o que eu queria.